Olá, bom dia. Cerca de 50 personalidades e entidades sociais vão receber daqui a pouco aqui em Brasília o Prêmio Direitos Humanos 2018. Entre os premiados está o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República Raquel Dodi, o ministro da Segurança Pública Raul Jungmann, os ministros do STF Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC e a Pagé Mapuluca Maiurá. A premiação entregue pelos Direitos Humanos é tanto para reconhecer como para incentivar ações em defesa desses direitos. Na solenidade também vai ser assinada a Carta Aberta Empresas pelos Direitos Humanos, que é um compromisso firmado entre o Estado brasileiro e empresas na promoção dos direitos humanos. Aqui também será lançada a Revista Científica de Direitos Humanos, que terá periodicidade semestral. Também está confirmada a presença do presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, aqui na solenidade de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2018. A TVNBR vai transmitir tudo ao vivo daqui a pouquinho. De Brasília, Luana Karen.